Alô, meu nome é Fabiano Cafuri e no rolê de hoje dessa semana eu tô aqui no Jardim das Amoreiras, um lugar incrível, icônico dessa cidade. O jardim em si não é muito grande, mas ele tem uma história muito bacana. Ele foi idealizado pelo Marquês de Pombal e fundado em 1759 e ele projetou pra cá mais de 300 amoreiras, árvores, sabe por quê? Porque elas estimulam a produção do bicho da seda e aqui havia uma feira de seda e ele fez isso no intuito de incentivar o comércio português de seda. Aqui também está rodeado pelo aqueduto e o Museu das Águas. Então vem comigo porque além de tudo eu vou bater um super papo com a minha amiga, atriz, talentosa, Júlia de Sante. Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E como eu sempre prometo e cumpro, eu tô aqui com a minha queridíssima Júlia de Sante, essa mulher talentosíssima que vocês, quem não conhece, vai conhecer agora e eu já tenho a honra de conhecer desde 2019, né Júlia? Desde 2019 que foi praticamente o primeiro ano de Lisboa, né? Eu cheguei no final de 2018 e tivemos o prazer de trabalhar juntos e mantivemos essa amizade. Conta pra gente aí como a gente se conheceu, o que a gente fez primeiro e depois a gente entra um pouco nessa história. Ok. Bom, o querido Fabiano tem um projeto maravilhoso chamado Faça um Filme, onde reúne atores, não atores, pessoas curiosas, né? Pra poder fazer, saber como que funciona o processo de fazer um filme. E eu tive essa oportunidade de participar e que foi um projeto incrível antes da pandemia, né? Enfim. E tivemos a sorte de trabalhar juntos e a partir daí seguimos com a amizade. Olha, eu falo isso de poucas pessoas, tá? E é verdade. Mas a Júlia é uma dessas atrizes completas, que se dedica muito, é muito bom de trabalhar com ela, porque é uma atriz, que eu gosto de dizer, é uma atriz pronta. Ela se prepara muito, ela leva muito a sério a profissão dela e esse é um dos motivos que a gente tá aqui hoje pra esse bate-papo. Júlia, conta um pouquinho da sua trajetória, porque eu quero que as pessoas conheçam, porque eu admiro muito a gente tá sentado aqui hoje pra contar algumas novidades, mas eu acho que antes dessas novidades é entender a sua trajetória, né? Então, conta pra gente como a arte veio na tua vida e como foram os perrengues iniciais. Não tô dizendo que eles ainda não acontecem, mas conta aí pra gente. Como é que você veio parar em Portugal e de onde vieram os estudos? Primeiro de tudo, muito obrigada pelas palavras, de coração mesmo. Olha, por onde começar? Bom, eu, na verdade, nunca pensei em ser atriz. Eu comecei a fazer teatro porque eu era uma pessoa extremamente tímida, assim, vergonha de absolutamente tudo. Eu não tinha coragem de ir numa padaria e pedir um pão sozinha, eu pedia pros amigos me ajudarem. E aí, quando eu tava, acho que com 16, 17 anos, mais ou menos, a minha mãe que sugeriu de fazer um curso de teatro por conta da timidez. E foi onde eu comecei, né? Em São Paulo, que é de onde eu sou. Nascida em São Paulo? Nascida, crescida, criada sempre na região, na zona sul de São Paulo. Já mudei várias vezes de casa, né? Mas vou tentar focar um pouco mais na parte da atuação. E aí, fiz um primeiro curso e gostei muito. Foi vários sentimentos, assim, mas eu acho que quando eu fiz a minha primeira apresentação de teatro no palco, apesar de todo aquele nervosismo, eu senti que era um lugar que eu poderia ter a possibilidade de comunicar as coisas que eu tenho dentro de mim. E eu acho que isso é do ser humano e talvez um pouco mais no artista, né? De ter muita coisa e, às vezes, não saber como expressar. E aí, juntando a questão da minha timidez, mas foi um lugar que eu falei, olha, eu acho que tem uma possibilidade aqui. Tem todo aquele processo, né? Tipo, fiz 18 anos, terminei o ensino médio, e aí faço uma faculdade, e aí vou fazer artes e tal, tal, tal. É necessário ter uma profissão. E aí, acho que pouca gente sabe, mas eu me inscrevi num curso de ciências contábeis. Olha isso! Vai vendo, vai vendo! De ciências contábeis. E eu lembro que, na época, o meu pai foi comigo, eu estava na dúvida, ciências contábeis, ciências da computação, porque na escola eu sempre fui muito mais de exatas do que de humanas. E, bom... Olha a vida pregando peça. Exatamente, jamais imaginaria. E fiz a inscrição na faculdade, e eu acho que eu cursei, talvez, três, quatro meses. E aí, eu lembro que um dia eu estava lá, estava tendo aula de mercado financeiro, e... Falei, poxa, eu vou ficar aqui quatro anos, e depois eu vou trabalhar com isso. E aí, não fazia sentido nenhum, e aí cheguei em casa e falei, mãe, não, não é isso que eu quero. Quero voltar a fazer teatro. E aí, ela falou assim, é o que você quer? Ela falou assim, alguém vai pagar suas contas? Falei, não. Ela falou assim, então faça. É, eu posso dizer que eu tive e tenho essa sorte de sempre ter o apoio do meu pai e da minha mãe nesse quesito. O apoio moral mesmo, e não tive apoio financeiro. Então, eu acho que isso também é uma das coisas do tipo de vamos ter que ralar, porque a vida do artista, a gente sabe que não é muito fácil. E quando não vem de uma... De uma família que tem certa estabilidade financeira, eu acho que o desafio é um pouco maior. Eu vou fazer uma pausa aqui para dizer que, desde 2019, quando eu conheci a Júlia, eu presenciei isso, essa raça dela, topando praticamente todo tipo de trabalho para poder se sustentar, trabalhando na rua. Eu já vi você fazendo de um todo. É, eu vou tentar, para não ficar uma história muito longa, mas assim, no Brasil, trabalhei um tempo de carteira assinada, com contrato, e meu último trabalho foi em 2012 ou 2013. Eu trabalhava como assistente administrativa, então foi o último trabalho que eu tive em registro em carteira. De lá para cá, então, mais de 10 anos, eu sou autônoma e artista. Enfim, no Brasil, fiz vários cursos, trabalhei de várias coisas também como freelancer e me formei no Teatro Escola Sela Helena. E vim para Portugal em 2018, final de 2018, a princípio. Foi muito para ter uma experiência, eu queria ter uma experiência de vida, uma experiência fora do Brasil. Por muito tempo, isso foi muito distante da minha realidade, então eu fazia, eu lembro que eu fazia vários orçamentos de intercâmbio e tudo mais, e era um sonho muito distante, assim. E até que teve essa oportunidade, um amigo veio primeiro, que também é ator. Foi vendo como que era, mais ou menos, nunca tinha pensado em Portugal, mas em determinado momento eu vi que poderia ser, era um lugar mais acessível, assim. E poderia ser uma primeira porta de entrada. Não vim pensando na questão artística, foi realmente na questão de experiência de vida. E aí, eu costumo falar, depois desses cinco anos aqui, se era a experiência que eu queria, eu obtive. E ainda continuo. E vim com a ideia de ficar, tipo, seis meses a um ano. Que eu falava assim para minha mãe, eu falava, se eu não fizer isso, eu vou ser uma pessoa frustrada e eu não quero ser. Eu prefiro ir, ver como funciona, putz, não deu certo, ok, pelo menos eu tentei e volto. E vim para cá. No primeiro ano, continuei na minha vida autônoma e já que estava aqui, fui buscando meios de trabalhar como atriz, né? Em busca de agências e tudo mais. E continuei fazendo os trabalhos freelancers. Se eu for falar, se eu for listar as coisas que eu já trabalhei aqui, podemos dizer que eu já entreguei, nem sei se você sabe, né? Mas eu já entreguei panfleto, fiz amizades, conheci colegas e... Eu sempre assim, tentei buscar me divertir nos trabalhos que eu fazia e sempre optei por isso, por não ter contrato para ter a disponibilidade para quando eu tivesse uma oportunidade para trabalhar como atriz. Que a gente sabe que muitas vezes tem que ter uma disponibilidade na agenda. Ou para viajar, ou para gravação, ou para teste e é de segunda a segunda. É mesmo. Então, a gente faz as nossas escolhas, né? A gente escolhe as nossas batalhas. Eu escolhi viver em apuros todos os meses. Então, eu já entreguei panfleto, eu já fiz eventos diferentes, tipo ações, para entregar brindes. Já trabalhei em festa infantil, já fiz pintura... Eu já vi você entregando balão na frente da imobiliária. Verdade! Nossa, verdade! Eu tinha esquecido de... Isso foi o dia dos namorados aqui. E era isso. Me chamaram, vamos fazer uma ação que era para poder divulgar. Bora, eu com uma roupa branca e umas asas de anjo. Como eu disse, ela topa de tudo e está certíssima. Porque eu acho que o que dignifica a pessoa é ela entender que ela precisa trabalhar porque ela está correndo atrás do seu sonho. E nenhum trabalho é motivo de vergonha, né? Não, não é. E eu sempre tive isso muito claro, assim. Se eu não estou passando por cima de ninguém, estou coerente com os meus princípios, a minha honestidade. Eu trabalho. E eu acho que cada um sabe onde o seu calo aperta. Tem uma questão que eu fiz bastante aqui também, que foi figuração. Tanto de publicidade e de outros projetos. E que tem muitos atores que não topam fazer. E eu respeito, né? Eu acho que cada um escolhe. Algumas pessoas falam, ah, que queima o filme. Eu ia dizer, existe uma coisa aí por trás que as pessoas acham que é uma fábula. Que, ah, se você faz figuração, você nunca vai chegar na frente. Exatamente. E assim, eu respeito, né? Eu acho que vai de cada um, se queima ou não. Eu sempre pensei, eu falei, putz, vai queimar ou não? Mas eu pensava, putz, eu preciso pagar as minhas contas. E, para além disso, enquanto eu não tinha a oportunidade de estar lá com um papel maior, ou, enfim... Eu gostava e gosto muito de ver o funcionamento por detrás, né? Do projeto que seja. Então, eu queria saber, perceber quais eram as diferenças daqui de Portugal e do Brasil. A parte de câmera. Assisti os outros atores. E eu fui conhecendo pessoas também. Então, é uma coisa que eu fiz bastante. E aí, veio a coisa que ninguém esperava, a pandemia. O que você fez durante a pandemia para se sustentar? Olha, vamos lá. A pandemia, com certeza, foi uma grande loucura para todo mundo. E aí, volto a dizer, eu não tenho essa base e esse apoio e essa estrutura financeira, né? Vindo da minha família. E, como eu trabalhava com eventos e tinha várias coisas diferentes, eu estava cada dia num lugar. Chegou aquele dia que, putz, foi tudo sendo cancelado. E aí, o desespero bateu, né? Eu estava em casa. E eu comecei a pensar, eu falei, caramba, e agora? Eu preciso honrar com os meus compromissos. Eu sou muito correta com essas coisas. Então, a primeira coisa, como eu vou pagar meu aluguel? Como eu vou me manter? E fiquei um tempo nisso, assim, desesperada. E aí, eu lembrei, exatamente, eu estava um dia no meu quarto, estava um tempo fechado. E eu comecei a pensar, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de muita fé. Acredito no universo, em Deus e várias coisas. E aí, um dia, eu estava na minha cama, eu falei assim, Deus, é o seguinte. O Senhor sabe do meu coração, vai me desamparar. Me ajuda. Eu preciso de uma solução. E foi desse jeito mesmo. E aí, no Brasil, teve um período, enquanto eu estava estudando, que eu já tinha feito trufas de chocolate para vender. E aí, comecei, aí me lembrei disso. Aí, pensei nisso, aí pensei em brigadeiro, mas falei, putz, brigadeiro. Mas eu vou colocar para vender onde? Né? Se estava tudo fechado. Eu sei que eu fiquei pensando, e realmente, para mim, eu considero que foi uma luz divina, sim. Eu lembrei de um doce chamado Bala Baiana. Uma delícia. Para quem não conhece, às vezes, no Brasil é chamado de Bala de Coco, Bala de Vidro, Bala Bombom. Mas a Bala Baiana, nada mais é que um doce de coco cremoso por dentro, com caramelo crocante por fora. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Mentira! Eu achava que ela era experta nisso. Não, não era. E aí, eu lembro que eu tinha poucos euros na minha conta. Pesquisei rapidamente o que que ia de ingrediente. Fui no mercado, comprei as coisas. Falei, bom, vou fazer o primeiro teste aqui. Fiz as balas. Aí, deu certo. Aí, primeiro, eu distribuí para alguns amigos para experimentar. Acho que a primeira e a segunda leva foi dessa forma. E aí, comecei a divulgar para os amigos. Falei, olha, estou vendendo. E aí, um amigo faz uma encomenda daqui, outra dali. E aí, uma coisa que... Aqui, eu acho que eu nunca falei, mas que quando eu lembro, eu penso na questão de... Não de generosidade, mas é um pouco de generosidade, empatia. A gente estender a mão. Que sempre que eu posso, eu faço. E isso sempre me volta de alguma forma. E aí, eu lembro que nesse período que estava... Logo no começo da pandemia, uma amiga estava fazendo uma ação. Ela sozinha, na verdade, que ela estava reunindo alimentos, montando cesta básica para algumas famílias. E ela estava pedindo ajuda para quem pudesse contribuir com dinheiro ou com algum alimento. E aí, eu lembro que ela me pediu... E aí, na hora, meu coração... Eu falei, gente, eu queria muito ajudar, mas eu não tenho. Falei, e agora? E aí, eu lembro que aquilo me deu uma angostia. Aí, na mesma hora, eu recebi uma encomenda de uma amiga de um pacotinho de balas de 5 euros. E aí, eu fiz. E eu peguei esses 5 euros e ajudei essa minha colega. Que eu pensei, apesar de eu não estar com grana agora e precisar, eu continuo com o teto. Eu tenho o alimento. E está tudo certo. E aí, enfim, as coisas foram caminhando. Foram caminhando, tive apoio de uma... Eu não me recordo agora o nome de uma produtora. Mas foi uma produtora que estava dando apoio a artistas. Então, por alguns meses, eu recebi cesta básica. E aí, assim foi. E aí, depois eu tive a ideia de fazer o Instagram das balas. Fiz. E aí, fui divulgando. Aí, começou a surgir encomendas de pessoas que eu não conhecia. E eu falei, olha que isso está dando certo. E eu sempre fiz com muito carinho. É muito engraçado que enquanto eu estava fazendo, eu sempre... Nem sei se essa palavra existe, mas eu bem dizia enquanto eu fazia, né? Desejando coisas boas, prosperidade, caminhos abertos para quem fosse consumir aquele doce. Isso se chama determinação. E sim, você jogou para o universo. O universo se devolveu. Tanto é que fez o maior sucesso. E foi o que te ajudou a trilhar ali essa reta até agora, né? Completamente. A bala baiana, eu costumo dizer, que foi... Botou a vida. Ela salvou a minha vida. Foi realmente como eu consegui me manter por pelo menos um ano e meio, dois anos da pandemia, até voltar aos outros trabalhos. E até hoje ainda tem algumas pessoas que perguntam, né? Se eu faço. Às vezes eu faço ainda algumas encomendas e faço com muito amor. E aí, aos poucos. Começou a voltar, né? Os projetos. Sempre fui fazendo muito teste e tudo mais. E... E aí a gente vai chegar onde a gente quer chegar. Fabián Itzio aqui volta para Portugal, porque durante a pandemia eu me ausentei. Voltei para o Brasil. Passei um ano e pouco lá. Volto para cá. Trago o Criatório de vez. Abro aqui. A gente faz mais um filme pelo Faça um Filme. E aí eu quero que você conte para a gente agora, porque a gente está aqui conversando sobre isso, gente, para vocês conhecerem a Júlia, para entender como que quando a gente tem perseverança nas coisas, batalha, honesto e de alma boa, a gente consegue. Pode demorar, mas os frutos vêm, né? E aí conta para a gente quais foram as últimas novidades. A gente já entendeu que o caminho é árduo. É árduo. Mas agora, graças a Deus, você está colhendo os primeiros frutos. Então fala aí desses últimos acontecimentos e da importância deles. Sim, coisas que às vezes a gente não imagina, às vezes a gente almeja. Uma coisa que eu acho que é importante falar é que nessa parte artística, apesar de vislumbrar coisas e almejar, eu sempre tive meu pé no chão no sentido de que a minha felicidade de vida não depende dessa conquista. Porque a gente sabe que tem coisas que podem nunca acontecer. Então eu acho que é importante para o artista e para qualquer pessoa ter esse pé na realidade. Porque senão a gente se frustra, já é natural, né? A gente já lida com muitos não ao longo da nossa vida. Eu acho que artista mais ainda. Então ter esse pé no chão assim, eu acho que é o que faz não desistir, não cair. Então tipo, levou um não, continua. O primeiro trabalho aqui que eu falei, caramba, não acredito, foi durante a pandemia. Eu comecei a falar, quero gravar na Espanha. Vou gravar na Espanha, quero gravar na Espanha, um filme, uma série, qualquer coisa, não sei como, não sei quando, mas eu vou, joguei para o universo. E aí pensei, eu falei, bom, para isso eu preciso estudar o espanhol. E aí comecei a estudar o espanhol e surgiu uma oportunidade de um teste para uma longa metragem. Fiz o teste, foi por self-tape, fiz acho que dois ou três vídeos de teste. E passei e fiz essa primeira produção na Espanha. O filme chama De Perdidos a Rio. E foi uma experiência assim, muito incrível. Enquanto eu estava lá, eu pensava exatamente isso. Eu falei, caramba, eu estou... Joguei para o universo e o universo me deu. Me deu, fiz a minha parte e estamos aqui. E é isso, nunca imaginava que gravaria um filme na Espanha. E aí atores espanhóis, tinha atores portugueses. Eu como brasileira. E foi incrível a experiência. Voltei e continuei na saga, né? E aí no ano passado, eu te... No meio disso tudo também, teve algumas publicidades que eu consegui... Você fez bastante comercial, né? Sim, gravei alguns e isso é muito bom, né? Porque é isso, depois de muito, muito teste, teve período que eu estava cansada. Falei, não estou com saúde emocional, vou dar uma pausa e depois voltei. E eu acho que o autoconhecimento é bom para você também se entender, né? Então, tive a oportunidade de gravar algumas publicidades. E aí no ano passado, eu tive o convite para poder participar da minha primeira novela. Gente, uma pausa. Fazer... A gente sabe, entrar na TV no nosso país já é muito difícil. Num país, outro, é mais difícil ainda. Apesar de ser a mesma língua, é bem diferente. Então, assim, essa conquista realmente é para poucos. Sim, é para poucos. E eu acho que é a junção de tudo, né? A persistência é você fazer a sua parte. Talvez um pouco de sorte. E... E é isso, eu fiz a minha parte. Porque muitas pessoas falam, ai, porque precisa de contato. Quem indica, não sei o quê. Isso pode ajudar, com certeza. Mas eu penso, ok, se eu não tenho isso, o que cabe a mim? O que está ao meu alcance? É ir lá e fazer um registro na produtora? Na TV? Então, vamos fazer e... E... E continuar. E ir estudando. Ah, é importante falar isso. Eu sempre estudei lá no Brasil. E desde quando eu cheguei aqui, eu continuo estudando. Fazendo workshop. Fazendo seu curso. Continuo estudando atuação. Estou sempre me atualizando de alguma forma. Que eu acho que é importante se manter em movimento. E aí, fiz esse registro na TV. E tive a sorte, né? De... Desse projeto ser justamente uma produção Portugal-Brasil. Então, no elenco, é... Teve muitos atores brasileiros. E calhou do meu material. Tá lá. É... Ah, isso é outra coisa importante de falar. Que foi, no começo do ano passado, eu pensei... Eu sempre tive vontade de fazer... Eu sempre tive vontade de fazer... Personagens... Ai, quer cortar? Não. Tá aqui. Eu sempre tive vontade de fazer... Não, pode falar que tá aqui direto. Tá. Certo. Eu sempre tive vontade de fazer personagens e... Voltados, assim, pra ação, pra polícia, pra coisas desse sentido. E aí, no começo do ano passado, eu vi que tinha um curso de cena... Encenação, né? Pra policial. Em Madrid. E aí, calhou a agenda, calhou que tinha um dinheirinho ali que dava pra investir. Eu falei, bom, vou fazer. Fui, fiz esse curso, tive esse material como... Como... Policial. E eis que, nessa novela, a minha personagem é o quê? Uma delegada. E aí, mais uma vez, eu... Mais uma vez, eu acredito nisso. A gente joga pro universo, a gente movimenta e chega. E foi um personagem... Você pode falar o nome da novela? Dá detalhes pra gente. Sim, dou detalhes. É uma produção da TVI. O nome da novela é Cacau. Com direção do Edgar, Edgar Miranda. E nós já finalizamos as gravações, né? O projeto começou a ser gravado no meio do ano passado. Finalizamos as gravações a março, abril. Mas continua no ar. A novela foi pro ar em janeiro. E aí, é uma história que se passa tanto no Brasil quanto em Portugal. E é um projeto que tá muito... Tá muito bom, assim, a nível... Acho que, em todos os sentidos, é um... Um plus, assim, na questão da TV portuguesa. E foi uma experiência muito incrível. É... É minha primeira novela, né? E foi muito bom trabalhar com atores brasileiros, atores portugueses e a produção também. Então, foi uma experiência... Ah... Grande, assim, curiosa. Lógico que ela tá muito feliz, porque quem não estaria, né? E o elenco principal é quem? O Zé Condessa. Quem é o casal? É o Zé Condessa? A Zé Condessa e a Matilde. Matilde Reimão. Ainda vou entrevistar o Zé Condessa. Vai, sim. Vai, vai. E aí, pra gente ir finalizando, conta pra gente... Isso aí tá sendo o auge, né, gente? Porque isso tá acontecendo nesse momento que a gente tá falando. O seu personagem é grande, resolve a trama toda ali, tá envolvida com tudo. E eu acho isso lindo. E aí, essa semana, você teve uma outra notícia. De um trabalho com outro amigo nosso, que você vai contar aqui agora. E que eu também, depois eu vou falar dele. Sim. Mais uma daquelas coisas que acontecem e que você fala, meu Deus do céu, como assim? No ano passado, junto com o Danilo Godoy... Danilo! Você é o próximo aqui, hein? Queridíssimo. Que eu conheci através do projeto dele, do Segunda Segunda, que inclusive o Criatório já abraçou, né? Esse projeto, espero que... Esse projeto ficou quase um ano lá no Criatório. É um projeto que ele reúne cineastas, guionistas, roteiristas e se encontram pra fazer um network. E atores e curiosos e enfim. E aí, esse projeto surgiu. A gente sempre falava, eu sempre falava com o Danilo, ah, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa junto, vamos, tal, tal, tal. E aí, teve um dia, no ano passado, eu não lembro qual foi a troca de mensagem que a gente teve no Instagram. E ele falou assim, vamos tomar um café e vamos conversar? Vamos tomar um café e vamos conversar. E a gente se encontrou e a gente passou conversando sobre algumas questões, coisas que estavam nos afligindo. E ele falou assim, bom, vou escrever e vamos gravar uma curta-metragem. Eu falei, então vamos. E foi tudo muito, assim, muito rápido. Em pouco tempo ele escreveu. Depois que ele organizou tudo, eu acho que marcou um final de semana. A gente chamou alguns outros amigos atores, pessoas que são da área. E foi realmente aquela força-tarefa, né? O trabalho de guerrilha que é sem grana, sem patrocínio. E quem pode fazer isso, aquilo ou outro. E gravamos essa curta-metragem que aborda o tema de habitação aqui em Lisboa, junto com a questão da imigrante. E ficou um projeto muito interessante. E gravamos no ano passado. E aí, agora, ele fez a inscrição num festival que acontece ali em simultâneo com o festival de Cannes. Acho chique. Bem chique. Acho chique. Mas que é o Short Film Corner, que são para produções que estão em processo, né? Tá em pós-produção. Que é bem famoso já, esse festival. Eu conheço. Sim, eu tô conhecendo agora, devo dizer. E, bom, foi selecionado e... É isso, em duas semanas estarei indo pra Cannes. E aí, vai ter essa exibição lá. E eu acho que é mais um passo, assim, daqueles, como eu falei, que a gente não acredita, mas que só mostra que, se a gente for persistente, trabalhar com honestidade, devo dizer, a gente não precisa passar por cima de ninguém. Às vezes é um caminho um pouco mais longo, tem muitas batalhas, muitos desafios, mas que vale a pena. E é isso. A curta-metragem ainda não saiu, então não sei ainda o resultado. Só veio um trailer que a gente divulgou, inclusive, ontem. E acredito que, a partir daí, a gente consiga estender pra outros festivais. E, o mais importante de tudo, abordar esse tema e, de alguma forma, buscar contribuir essa melhora pra todos nós, imigrantes. E não só os imigrantes. Eu acho que alguns portugueses também passam por essa questão da habitação aqui, que tá cada dia mais difícil. Mas eu acho que é uma forma da gente contribuir com a nossa arte e conseguir expressar coisas, sentimentos. E muita gente vem se identificando assim. Então é isso. Quando eu for pra Cannes, eu vou atualizando. Gil, eu te admiro muito. Você é prova de persistência, de amor, de carinho, de honestidade, de paciência. Eu fico muito feliz de estar acompanhando a sua trajetória de perto, de ser seu amigo, porque eu realmente tenho muito orgulho. Tô muito feliz por essa entrevista hoje, esse nosso bate-papo. Espero que ele também colabore pro seu crescimento, de alguma forma. Muito, muito obrigado mesmo. Quer dar uma palavra de final pra gente? Quero. Primeiro de tudo, eu que quero agradecer, não só pelo espaço, pela entrevista, pela amizade. Você é uma pessoa que sempre me incentivou de várias formas e me apoiou. Seja dentro do seu projeto, seja com alguma palavra, seja me acolhendo. Já trabalhei uma noite, inclusive, no Criatório. E eu acho que é isso. Quando a gente faz o bem, apesar de todos os desafios, mas se a gente manter, buscar manter essa vibração elevada, a gente vai atraindo as pessoas na mesma energia e a gente vai se ajudando, né? Então, muito obrigada pelo espaço e que possamos crescer cada vez mais. Eu que agradeço. Gente, eu vou deixar aqui o arroba da Júlia pra vocês seguirem ela, acompanharem o trabalho. Não deixem de seguir o nosso canal Cubo, principalmente no YouTube. Ativar aquele famoso sininho pra ficar por dentro da nossa programação, que tá sempre vindo coisa boa aí. Obrigado, Jú. Vamos continuar aqui. A gente vai dar uma voltinha na praça, tomar um café, que tem um cafezinho gostoso ali. Um beijo e até o próximo rolê de hoje. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri